Então, bora lá, vamos comprar aí o nível 9 do nosso Eugênio e testar ele na prática, bora lá então? Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estou aqui no meu Brawl Stars, porque hoje é um dia muito legal, galera Bom, mas antes de tudo, não esqueçam, aqui embaixo na descrição tem o link do Facebook Onde eu faço lives todos os dias e vou dar gift card pra vocês todos os dias Então se liga só, tá começando o mês do gift card, mano, vai ter gift card todos os dias pra vocês Então não esquece, Facebook, link tá aqui na descrição Bom, bora lá então pra dentro do Brawl Stars, tá aqui já Vou até botar o personagem que eu quero falar hoje, que é o Eugênio, mano O meu Eugênio tá no nível 8, né, tá com poder 8 Mas eu quero botar ele no nível máximo, mano Pra isso eu tenho algumas geminhas lá que eu já botei E eu vou comprar tudo até conseguir maximizar esse bicho, mano Quero deixar ele full, mano Então, bora lá, essa é a hora Vamos começar a doideira, porque eu quero ver o Eugênio full Quanto que ele vai dar de dano E se ele fica realmente mais forte, vai dar mais trabalho pra rapaziada Bora lá então Primeiro de tudo, já abri esse baú aqui, ó, essa caixa grande, na verdade, esse baú Essa caixa grande Aqui, vamos lá, 144 moedas, mais 39 ali de powerpoints Falta aí menos de 100, cara, pra gente botar no nível 9 Que seria aí o full, né Bom, vamos lá então pra nossa loja Pra poder ver aí se a gente consegue botar mais à frente o nosso Eugênio Bom, na hora aqui eu já vejo que tem alguns tickets na faixa pra mim, aqui também, diários E tem aqui 32 pontos de poder por 64 de ouro Bora, bora comprar, porque eu tô com ouro sobrando até umas horas, mano Bom, vai cair muito aí, vai ficar bem perto de conseguir Bom, tá com 504, faltam 46 Pra gente colocar ele no nível 9, o nível máximo aí do nosso brawler O Eugênio, mano Vamos lá então pra loja Porque é o seguinte, além aí dos poderes de estrela Aí tem o poder de estrela do Poco Tem o poder de estrela do... Do... Nossa, agora até fugiu o nome, mano Meu Deus do céu, do ratão aqui, mano Do ratão, mano Mortis, isso mesmo, meu Deus E é isso, mano Então, além disso, ainda veio uma promoção de mega caixa, mano Então, bora gravar Vamos gravar usando... Comprando essa mega caixa agora 60 gemas Bora aproveitar essa promoção Porque não é todo dia, né, mano Vamos lá então 60 gemas Bora lá Mega caixa Tem que vir muito mais Muito, muito, muito Eugênio Pra gente poder botar ele no nível 9 Vamos lá então Vamos pra cima 46, exatamente o que eu preciso, mano Parece brincadeira, mano Parece brincadeira, mano Eugênio Full, mano Eugênio Full Aí só vai ficar faltando A Star Power, realmente, mano Só falta a Star Power Porque agora eu consigo colocar ele No nível 9, mano Que é o máximo aí Que melhora, né O máximo de melhoria aí Melhoria na vida Melhoria no dano E também no super Vamos ver então Com 1.250 Eu consigo botar ele no nível 9 Ele vai aumentar 180 na vida 50 no dano E 15 No No super dano, né Então Bora lá Vamos comprar aí O nível 9 Do nosso Eugênio E testar ele na prática Bora lá então 1.250 Já foi Muito bom Agora ele vai dar 1.400 de dano No ataque 420 no super dano E aí Ó, Eugênio lançou a mão mágica Tá, ele bate ali Dá 420 na batida, né E falta só o Star Power, né Que é aqui, ó Que o Eugênio cura 100 de saúde Por segundos Dos aliados Dos aliados próximos, né Tem uma range ali Ele vai curando Quem tá lá dentro Bom A gente tá com o nível 9 Do Eugênio Nível máximo Só falta Star Power Vamos testar ele Sem Star Power E aí mais pra frente Eu gasto aí mais Pra poder achar Até achar A Star Power, mano Essa é a ideia Bora lá então É agora, mano Nosso Eugênio Fullzera Vamos lá então Vamos jogar aqui, ó No modo Vamos jogar nesse modo aqui mesmo Vamos jogar nesse modo aqui mesmo Vamos ver o que vai dar Combate solitário, mano Bora lá então Foi Vamos lá então Essa é a hora Partiu Valeu Já tá aqui, ó Já tá aqui entrando na tela Vamos que vamos Hum Os caras ali saíram com Ai, boa O Bull não veio nas caixas aqui, mano Que bom Que bom Pelo menos eu consegui pegar 1400 de dano, mano Que bom Que bom aqui, ó Conseguimos aqui pegar Uma Um Power Up Vamos ver como é que tá aqui 1540 já de dano Vai aumentando, né Conforme eu vou pegando meus O Power Up, ó 1540 Agora vai aumentando mais ainda Deixa eu ver ali, ó Vai dar dano ali naquela Naquela Shelly Vai dando dano ali, ó Vai dando dano Vai dando dano Matamos Meu Deus O que ele quis fazer Eu não entendi nada O que essa Shelly quis fazer, mano Eu sei que a gente conseguiu Dar muito dano ali E ela deixou bater, né Vamos ver como é que tá O problema é que nesse Nesse mapa aqui Especificamente também O Eugênio não é tão Forte assim, né Não é tão forte assim Mas dá pra gente tentar Brincar e ver qual que é E ver em que posição A gente fica, né Vamos ver Porque, ó Entrou lá no meio, meu amigo Ali é zona de ninguém, mano Ali é doideira, mano Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Tem que ficar ligado aqui, ó Porque nesse momento aqui Os caras devem estar Tudo aqui em volta Só esperando pra ver Na hora que ele vacilar Eu entro com tudo Os caras devem falar, mano Ó lá, deve estar doideira ali Hum, não tem ninguém aqui Beleza, não tem ninguém Nossa, olha o que tem ali, ó Olha o que tem ali, ó Um shake Um shakezão Vamos ver se a gente consegue Com um shakezão Dar um dano Vamos ver se vai dar um dano ali Boa Boa Vamos lá, vamos lá Tá indo Por enquanto não tem nada Não tem ninguém Tá tranquilo, mano Que doideira é essa Os caras não querem Os caras estão lá dentro Tudo lá dentro Ó, agora que veio ali, ó Hum, meu Deus Meu Deus Vamos lá Eita, já foi o buu ali, ó Já foi o buu Ai, ai, vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Nossa, nossa Vai mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Nossa, ai, caraca Nossa, peguei Peguei E até entrou um vídeo aqui no meio, mano Uma notificação de vídeo, mano Quando é o meu não notifica Mas agora é dois, meu amigo É difícil, né É difícil agora Porque agora é um buu, né É um buu ali Vai dar trabalho pra gente, né Meu amigo Vai dar doideira, mano Ele vai vir aqui, ó Ele vai vir aqui, certeza Não tem o que fazer, né Não tem o que fazer Bateu de frente com o buu Mas ficamos em segundo Conseguimos nos livrar até do pouco gigante O pouco tunado, mano Mas deu bom Conseguimos seis troféus a mais Estamos indo aí rumo aos 9.200 9.200 Rumo a 9.200 E estamos ali agora com o nosso Eugênio Full, mano Nível 9 Ganhou até uma caixinha aqui Vamos abrir ele também Agora só vem, agora só vem ouro, né Porque ou ouro ou no máximo a Star Power de alguns Brawlers Mas é isso, galera Eu queria mostrar pra vocês Eu conseguindo ele nível full Agora em busca da Star Power Se você quer comprar muitas caixas pra conseguir a Star Power Já clica aí embaixo no gostei Comenta aí, ó Comenta aí Pega a Star Power, Bruno Que eu vou pegar pra vocês, rapaziada Bom, tá passando pra vocês aqui o vídeo O último vídeo do canal Aqui do ladinho, aqui do ladinho Algum lugar aqui Se inscreve no canal também pra poder acompanhar os vídeos E é claro, não percam as lives no Facebook O link tá aqui na descrição Tamo junto, galera Muito obrigado a todos É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau